Música Mais de 800 sugestões apresentadas ao Estatuto da Pessoa com Deficiência foram feitas por intermédio do portal eDemocracia, um espaço de participação virtual para os cidadãos. No total, cerca de 4.300 pessoas tiveram acesso ao texto do projeto, no formato Wikileges. Todas essas contribuições deverão enriquecer o debate sobre o Estatuto, que pode ser colocado em votação ainda este ano. Para Alessandra Guerra, gerente do portal eDemocracia, as sugestões melhoram o projeto de lei e aproximam a população do parlamento. Muitas vezes o deputado percebe uma ideia nova do que o cidadão está falando e acrescenta no texto. Então, assim, é uma ferramenta democrática onde todos podem falar, o deputado pega aquilo tudo como subsídio e toma a decisão e faz o projeto de lei. Seito Ono é deficiente visual e auditivo. Com muito esforço, concluiu a faculdade e conseguiu um emprego. Para ele, que vem acompanhando os debates em torno da nova legislação, o Estatuto deve prever normas que facilitem a vida das pessoas com deficiência e cita o transporte como uma área prioritária. Uma dificuldade muito grande que eu, pelo menos, eu frequento e acredito que seja da maioria das pessoas com deficiência visual, é questão do transporte. Não existe um dispositivo que nos avise qual o ônibus que esteja passando. Então, a gente ainda fica muito dependente das pessoas que estão dentro das paradas, que estão nos pontos de ônibus pegando. A deputada Mara Gabrilli é a relatora do Estatuto. Caberá a ela avaliar todas as sugestões recebidas pelo E-Democracia e apresentar um relatório que atenda aos interesses dos mais de 45 milhões de brasileiros com deficiência. Mas, para ela, o Estatuto pode ir mais longe e beneficiar toda a população que vive nas cidades. A gente, tendo um bom Estatuto, tendo um documento que regulamente essa convenção, com certeza a gente consegue melhorar a vida de toda a população brasileira. Porque se uma cidade fica melhor para quem tem deficiência, ela com certeza vai ficar muito melhor para toda a população.